Por que será que eu não estou recomendando aparelhos da linha Galaxy? A gente vai saber mais neste vídeo. Então, larga o seu like aí e vamos lá. E aí, galera, tudo beleza? Eu sou o Ano, eu sou o Conceição, aqui no canal Meu Smartphone. Por que eu não estou recomendando aparelhos da linha Galaxy? Bom, existe uma exceção, né? Eu não estou recomendando os aparelhos da linha Galaxy, esses novos que foram lançados aí recentemente, meio que intermediários, né? Como o Galaxy A10, A20, A30, A50, A70 e A80. Também tem os aparelhos da linha M, né? Que é o M10, M20, M30, M50, né? Eu acho que vai até o M50. São tantos aparelhos da Samsung que eu realmente não consigo descrever. Eu acho que nenhum vendedor da Samsung consegue descrever a linha de aparelhos dele porque são tantos, né? Uma confusão que a empresa faz que você não consegue descrever a quantidade de modelos disponível no mercado. Bom, pessoal, existe uma razão, uma única razão para eu não recomendar esses aparelhos da linha Galaxy. Primeiro é por causa do suporte ao Gcam. Muita gente ainda não sabe o que é esse tal de Gcam. O Gcam é um aplicativo milagroso que faz você capturar ótimas fotos em qualquer ambiente, em qualquer situação de iluminação. Especialmente em ambientes onde tem pouca iluminação. Às vezes você quer pegar o seu celular, né? Capturar boas fotos, né? Com a câmera traseira ou com a câmera frontal. E aí as fotos à noite ficam com muitos ruídos. Então isso não é legal. Esse Gcam serve justamente para isso. Esse Gcam não tem suporte para nenhum desses aparelhos, infelizmente, pessoal. Você até consegue instalar esse aplicativo. Ele funciona direitinho em algumas funções. Mas a função principal, ele não funciona. O modo noturno não funciona nesses aparelhos da linha Galaxy. Inclusive estou aqui com o Galaxy A30, né? Que eu já experimentei o Gcam. E não funciona a função que a gente mais utiliza. Porque a gente hoje utiliza o Gcam justamente por causa dessa função. Onde esse modo, inclusive, é chamado de visão noturno. Então ele é voltado para capturas durante a noite. Ainda tem um detalhe. A Samsung tem o seu modo nativo, né? O modo noturno nativo que ela implementa nos seus aparelhos. Só que esse modo só vai para os aparelhos topo de linha. Como o Galaxy S8, o S9 e os aparelhos da linha Galaxy S10. Então esses aparelhos que eu citei aí no início do vídeo, né? A linha A, a linha M, não recebe esse modo noturno nativamente. Ainda tem um porém, pessoal. Além de tudo isso, ainda tem um porém. Porque esse modo noturno, quando ela implementa nos aparelhos topo de linha, só funciona na câmera principal e não na câmera frontal. E isso faz toda a diferença. Para vocês terem ideia, aparelhos como o Moto G7 Plus, que é um aparelho que eu utilizo como um aparelho principal. Ele foi lançado em fevereiro. Em março, já tinha o Gcam para ele. E por que o Gcam foi disponibilizado para esse aparelho tão rapidamente? Porque ele vem com o processador Snapdragon. E esses outros aparelhos da Samsung vêm com um processador próprio da Samsung, onde dificulta o desenvolvimento, a modificação do Gcam para os seus aparelhos. Porque o Gcam, para funcionar o seu aparelho, algum desenvolvedor, conhecimento de desenvolvimento de aplicação, ele tem que fazer uma modificação no aplicativo específica para aquele aparelho. Inclusive, a versão do Gcam que funciona no Moto G7 Plus pode não funcionar no Moto G7 normal. Só para vocês terem uma ideia e ver como é que funciona o negócio. Então, como esses aparelhos da linha Galaxy que eu citei no início do vídeo são voltados para mercados emergentes, alguns mercados não têm boa aceitação quando a Samsung lança um aparelho com processador Exynos. Tanto é que quando ela lança esses aparelhos topo de linha, como é o caso do Galaxy S10, ele foi lançado com processador Walpole Snapdragon e também tem aparelhos lançados, mesmo aparelho lançado com processador Samsung Exynos. Aqui para o Brasil só vem os aparelhos com processador Exynos. Mas aí eu me pergunto, por que a Samsung lança esses aparelhos topo de linha com processador Walpole e com processador Exynos, e não lança apenas com processador Exynos? Justamente porque em alguns mercados eles não aceitam smartphones da Samsung com processador Exynos. Tanto é que aqui para o Brasil só vem aparelhos com processador Exynos e não com Walpole Snapdragon. Então o problema principal é por causa desses processadores, é por causa desses processadores nesses smartphones, que é o empecilho no desenvolvimento de um Gcam para esses aparelhos, né? Que todas as funções ali do Gcam funcionem nesses aparelhos. E é por causa desse recurso que eu geralmente não recomendo um aparelho da linha Galaxy. Eu só recomendo quando alguém pergunta, quero comprar um aparelho, quero o Redmi Note 7 ou o Galaxy A30. E geralmente eu recomendo um A30 ou um A50 porque tem algumas funções a mais se comparado ao Redmi Note 7. Mas ainda assim, mano, quando você pegar um aparelho que você vê que não pega o Gcam, mano, você vai ficar decepcionado. Porque faz toda a diferença. Olha só as fotos, para vocês terem uma ideia, as fotos que eu consigo fazer através do Moto G7 Plus, né? Com o Gcam no modo noturno. Olha só essa foto aí na câmera frontal, pessoal. A diferença é absurda. Eu publiquei essa foto aí no meu Instagram, a galera ficou viajando. Parabéns, mano, que foto incrível. Vocês podem ver que essa foto aí não tem nenhum ruído. A foto parece que foi até capturada com um fotógrafo profissional, com uma câmera profissional. Porque não tem nenhum ruído. A foto saiu realmente perfeita. Para a situação que está, né? A noite, com a câmera frontal do aparelho, mano, saiu perfeita, parceiro. Então é por causa dessas coisas que eu não estou recomendando aparelhos da linha Galaxy. Se você puder escolher, escolha um smartphone com processador igual. Com esses da Xiaomi, esses da Motorola. A LG também costuma lançar aparelhos intermediários com processador MediaTek. O que também impede o desenvolvimento do Gcam, né? O funcionamento do Gcam nesses aparelhos. Então se você quer gastar um pouco de dinheiro, gaste seu dinheiro em uma coisa que vai realmente lhe satisfazer completamente, ok? E é isso, pessoal. Eu acho que esses comentários que eu acabei de fazer aqui vai te ajudar muito na sua decisão, né? Na sua escolha de um novo smartphone. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.